A segunda temporada de Kimetsu no Yaiba terminou aí galera com a vitória dos nossos caçadores de demônios, é isso mesmo, Tanjiro, Ai, Inosuke, Zenitsu, Nezuko, Uzuitengi, o pilar do som e suas esposas conseguiu aí vencer a lua superior de nível 6, Ai, Daki e Gyutaro. E com isso galera, iniciamos a terceira temporada no vídeo de hoje, é isso mesmo, iniciaremos aí o primeiro episódio da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba, você não ouviu errado galera, é isso mesmo, Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada, o primeiro episódio aqui no canal, porque terminamos aí a segunda temporada relacionado a isso, e também aí vimos a casa, a lua superior de nível 3, aí no castelo dimensional, onde iniciaria a reunião das luas superiores com o Zan. Como lembramos aí no final da primeira temporada aí, encerrou com as reuniões aí das luas inferiores, e nessa segunda temporada agora, encerrou aí com a reunião das luas superiores, é isso mesmo. Então eu vou estar iniciando esse episódio através do mangá de Kimetsu no Yaiba, então para vocês entenderem melhor galera toda essa história, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, desde já galera, deixa o seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa online de você que não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever, a minha meta é bater 40 mil inscritos, para fazer o especial de 40 mil inscritos aqui no canal do Bucky, para divulgar a todos vocês. Na descrição eu vou deixar aí o link direto para o meu Instagram do canal, que é arroba canal do Bucky, tudo junto, e o link direto para o meu Instagram pessoal, que é arroba on the line Gleison Rodrigues. Abaixo eu vou deixar o meu grupo do WhatsApp, quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Se você quer ser divulgado galera, e tem um canal no YouTube independente do seu conteúdo e dos seus inscritos, é simples, é só se inscrever e deixar seu like e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal do Bucky. E galera, vamos dar um salve agora para algumas pessoas que comentou no meu último vídeo. Um salve para o Sadi Nagato, para o Satoru Pensukuna, para o Star Studios, para o Igor, para o Reginaldo Cruz que se inscreveu agora, um abraço meu amigo, para o DarkFox2.0, para o Alan UchihaClan, para o João GC, para o Ilumi HXSplate, sempre comenta aqui no canal, para o Igor Alves de Oliveira Oscar, para o Pedro Henrique Silva, para o Brian Santos, para o Ângelo Gabiel, para o Brigadeiro Crocante, para o Orlando Souza, para o Recomeço do Zero On The Line Noah, para o Pete, para o Eokin, para a Fesh, para o Guilherme Amaral de Oliveira, e o último aí, Mike. Um salve e um abraço para todos vocês. Falando tudo isso galera, bora começar. Bom galera, então começando aí com a Biwa, tocando o seu instrumento, e dizendo aí, no mangá, as notícias de Biwa, são sinais de grandes problemas. E aí, vimos também, a casa. E com isso aí, aparece a lua superior, de nível 5, de Yoko, dizendo, Nossa, você parece estar muito bem. Como você está depois de 90 anos? A mera possibilidade de você ter morrido, fez meu coração pular de... Fez meu coração pular de encolher de dor. No caso aí, ele que tirou um sarro aí de a casa, dizendo que queria pular de alegria com sua morte. E depois aparece outro demônio, dizendo, Isso é bem assustador. Joko, esqueceu como contar durante nossa longa urgência? Nós não somos chamados para cá, tem 113 anos. Um número indivisível, um número de azar. Um número ímpar. Assustador mesmo. Esse é a lua superior 4, Han Tango. E aí a casa diz, Mulher da Biwa, o Musan já chegou? E ela responde, ele ainda não chegou. Então onde está a lua superior de número 1? Não tem comerecido ter morto. E do nada, aparece aí, Dolma. A lua superior de nível 2, dizendo, Espere, espere um pouco a casa do Nô. Você não vai aí mostrar um pouco de preocupação comigo? Eu estava muito preocupado com vocês. Vocês são meus companheiros preciosos. Não quero ninguém aqui em decadência agora. E aí, Dolma e Joko, eles fazem aí o seu cumprimento. E Dolma, continuando aí, Esse é um pote novo? É bonito. O pote que você me deu no meu quarto, eu plantei a cabeça decapitada de uma garota como decoração. E Joko responde, Não se pode cultivar cabeças decepadas, mas gostei da ideia. E ele responde, Eu sei, você devia me visitar da próxima vez. E a casa responde para Dolma, Mova seu braço. E ele dá um murro aí, em seu queixo, fortemente. E no caso aí, Dolma responde, Belo soco, você ficou um pouco mais forte desde a última vez que nos encontramos, a casa. E a casa aí, enfurecido com as respostas aí de Dolma. E aí, a Biwa responde, A lua superior 1 foi a primeira a chegar. Ele esteve aqui o tempo todo. E a casa, sem perceber, a lua superior de número 1 já estava lá o tempo todo. E ele responde, Eu estou aqui. Muzan Saman chegou. E com isso, somos apresentado a lua superior de número 1, Kokoshibou. E Muzan aparece aí, em cima de todos. E todos aí, surpreendidos com a presença de Muzan. E Muzan dizendo, Giltaro está morto. As luas superiores diminuíram. E Dolma responde, Ah, é mesmo? Bem, sinto muito por isso. Eu fui eu que apresentou o Giltaro aqui, afinal de contas. Como posso me desculpar com você? Você vai arrancar meu olho? Ou vai? Muzan responde, Não preciso dos seus olhos. Eu achei que Giltaro iria perder. Como esperado. Daki estava atrasando ele. Giltaro teria vencido se ele tivesse lutado de começo. Ele poderia ter apenas envenenado eles no começo, para que não pudesse aí continuar a lutar. Bom, não importa mais. Inútil. Ele tinha humanidade demais dentro dele. Então perdeu. Mas está tudo bem. Não estou esperando nada de vocês. E Dolma responde, Ah, você está falando sobre coisas tristes de novo? Houve alguma vez que eu lhe falei em correspondência a suas expectativas? E Muzan responde, A família Buoyashik ainda precisa ser sepultada. E quanto ao Liro de Aranha Azul? Por que não conseguimos encontrar depois de centenas de anos? Nem sei porque ainda vocês existem. E todos aí pedem desculpa a Muzan. E aí, Jiyoko, a lua superior de número 5, chama a atenção de Muzan. Ele diz, Não sou como eles. Tenho uma informação que pode aproximar de alcançar seus sonhos. Há apenas um momento. E quando aí, Muzan decapita a cabeça de Jiyoko. E ele diz, A coisa que odeio é mudança. Mudança em circunstâncias, mudanças no corpo, mudanças de emoções. Na maioria do caso, toda essa mudança é de cradação e declínio. O que eu gosto é permanência. Se algo não mudar pela eternidade, é um estado perfeito. Eu estou no auge do meu desgosto. Porque faz 113 anos desde que uma lua superior foi morta. Não fique animado e me dê a informação se você nem a confirmou ainda. E ele solta a cabeça de Jiyoko e continua dizendo, De agora em diante, vocês devem me servir como a devoção mais suicida. Parece que eu mimei muito vocês pelo simples fato de serem luas superiores. E Muzan finaliza dizendo, Jiyoko, se você puder confirmar sua informação, vá até lá com o Rantengo. E aí Rantengo responde, Entendido senhor. E Jiyoko pensando aí, Você está brincando? Eu peguei a informação. E ele me dispensou. Mas ele tem razão. E aí aparece Doma falando com ele, Jiyoko Dono, Que tipo de informação você tem cara? Eu também gostaria de ir lá. Não. Bem, você pode me contar? E a casa aí decapita a cabeça inteira aí de Doma. E dizendo, Cai fora. Muzan Samani deu ordens. E aí, intitulado, Eles estão agindo sob ordens absoluta. Quando a casa aí no caso, Ele bate na cabeça, Na verdade ele arranca a cabeça aí de Doma. E quando ele arranca a cabeça de Doma, Algo impressionante acontece. A mão esquerda de a casa é cortada. E aí dizendo, A casa, Você foi longe demais. E a casa fica surpreendido, Porque quem cortou aí, A sua mão esquerda, Foi nada mais, Nada menos, Do que Kokoshibo, A lua superior de nível 1. E quando Doma fala pra eles, Tudo bem, Tudo bem, Kokoshibo Dono, Não tenho nenhum problema que isso que ele fez. E Kokoshibo responde, Não estou falando isso pelo seu bem. Me incomoda o fato, De que não está só desrespeitando a hierarquia, Mas ele também está fazendo rachaduras em toda a nossa relação subordinada. E no caso, A idoma fica impressionado com as palavras de Kokoshibo. E Kokoshibo continuando, A casa. Se ele realmente te incomoda, Você deveria solicitar uma batalha de sangue para trocar de lugar com ele. E Doma rebate, Mas tipo, Kokoshibo, Mesmo que a casa dona solicitasse uma, Não tem como ele nos vencer. Além disso, Eu me tornei um demônio bem depois dele. Eu alcancei o sucesso mais cedo, Então ele deve estar aí extremamente irritado por dentro. Entendo, cara. Além do mais, Eu intencionalmente não desvei dele. Foi um pouco divertido. Esse é meu jeito de me dar bem com ele. E ele continua respondendo. E Kokoshibo responde, A casa. Criaturas superiores devem dar liberdade, Para aquelas inferiores. A eles e não os repreender. Você entendeu o que eu quis dizer? Aí no caso fica um clima entre a casa e Kokoshibo. E ele respondendo com a cabeça baixa. Entendi. Vou matá-lo com certeza. E Kokoshibo dizendo, Entendo. Boa sorte com isso. E Kokoshibo some aí na visão dos dois. E a casa e Doma respondendo, Adeus Kokoshibo. E Doma dizendo, Rapaz, Eu acho que o cara só não queria falar com a gente. Mas você estava pensando demais nisso, A casa do No. E a casa aí some rapidamente da visão de Doma. E ele dizendo, A casa. Qual é? Nós estava tendo uma conversa aqui. E Joko dizendo para a mulher de Biwa. Atire eu e o Rantengo para o mesmo lugar, Se não se importar. E Doma aí respondendo, Espere aí. Vamos juntar a você. Quando a mulher da Biwa aí some com todas as luas superiores. E ele diz aí para ela, Ei garota da Biwa, Se você quiser, Que tal eu? Ela diz, Eu recuso. E manda aí Doma para o seu lugar de origem. E ele dizendo, Vocês são todos tão frios. E aparece um disservo de Doma. Dizendo, Grandioso fundador, Suas flores chegaram. E ele respondendo, Oh sério? Desculpa por fazê-lo esperar. Ok, Me deixe colocar isso rápido. Vamos, vamos. Traga todas para dentro. E quando aí de repente galera, Vimos aí outro cenário, Encerrando o cenário aí, Das luas superiores aí, A reunião das luas superiores. Aí entramos em um sonho, É isso mesmo. Um sonho, Nada mais, Nada menos, Para o Tanjiro Kamado. Onde vemos aí, Praticamente, Onde o local que ele nasceu. E aí mostrando, Uma pessoa dormindo, E outra sentada. E essa pessoa que estava sentada, Ela estava com uma criança em seu colo. E alguém dizendo, Eu fiz um pouco de chá. E ele responde, Ah, obrigado. Nossa, Dormiu rápido. Me desculpe, Minha esposa também dormiu. Sinto muitíssimo. Você é visita, E te fiz cuidar do meu filho. Não se desculpe. Provavelmente, Ela está cansada. Dar a luz a crianças, E criá-las é difícil. Depois que eu acabar de beber isso, Eu vou embora. Não posso continuar a comer, De graça sim. E ele responde, Essa não. Te devo minha vida. Se você não estivesse por perto, Naquela hora, Então eu, Muito menos os meus filhos, Estaremos aqui agora. Esse misterioso homem, Aí tomando chá, Não responde. E ele continua dizendo, Tudo bem então. Pelo menos me conte, A sua história, Para gerações futuras. E ele responde, Não precisa. Deve ser difícil, Já que você não tem nenhum sucessor. Pode ser impossível para mim, Já que sou um humilde carvoeiro. Mas um dia, Alguém irá. E ele responde, O misterioso homem, Aí, Sumiyoshi, Mestres do seu ofício, Sempre encontrarão um caminho, Para o mesmo lugar. Esse rapaz galera, É nada mais, E nada menos aí, Que o primeiro, Caçador, De demônio. E ele continua dizendo, Mesmo se o tempo tiver mudado, Mesmo se seguirem caminhos diferentes, Em um ponto, Eles sempre irão para o mesmo lugar. Você parece me ver, Como um tipo especial, De ser humano. Mas isso não é verdade. Eu não consegui proteger, Uma única coisa, Que era especial para mim. Não consegui atingir, O que deveria atingir em vida. Sou um homem, De nenhum valor. E Sumiyoshi dizendo, Ah não. Não fale assim, Por favor, Por favor. Eu imploro. Não pense isso de si mesmo. Trágico. Muito trágico. E quando Tanjiro, Acorda aí, Bem desgastantes, Com a luta que ele teve, Com as luas superiores, De nível 6. E pensando num sonho, Onde estou? E aí, Aparece, Canal. Que ela aí, Surpreendida, Aí com a volta de Tanjiro. E dizendo, Você está bem? Depois que a luta terminou, Você não recuperou a consciência, Por dois meses inteiro. E ele responde, A sério? Entendo. E canal aí, Finalizando, Dizendo, Fico muito feliz, Que você tenha acordado. Bom galera, O vídeo de hoje foi esse, Espero que todos vocês aí, Tenham gostado, Encerramos o primeiro episódio, Da terceira temporada, De Kimetsu no Yaiba. Então, Se você não quer perder, Esse novo quadro do canal, O like vai estar, Me ajudando muito galera, A meta de likes, Para esse vídeo, É de 500 likes, Para eu trazer o próximo vídeo, Do segundo episódio, De Kimetsu no Yaiba, A terceira temporada. Beleza? Então galera, No mais é isso, Como todos vocês já sabem, Eu vou ficando por aqui, Um abraço do Buck, Até o próximo vídeo e, Tchau, tchau.